Que tal como vai? Bom, eu vou lhes apresentar mais um amigo meu Esse aqui é um animalzinho que tem que ter um pouco de cuidado para manipulá-lo É um animal muito feroz Então vamos ter que tomar os cuidados necessários É um animal que, em cativeiro, talvez até que ele não é tão ruim Mas vocês vão compreender do que eu estou falando agora Vem cá, é que ele não sai de mais Além de tudo ele é um pouco tímido, tá? Bom, cumprimenta aí a plateia, né? Preguiçoso Muito preguiçoso, tímido Ele está estranhando Uma câmera, ele nunca viu uma câmera Não esperem que ele fale Porque quando está comigo ele é mudo Talvez ele pode falar se outro mágico estivesse aqui no meu lugar Mas comigo não vai falar De qualquer jeito eu falaria espanhol, já seria demais Bom, eu queria apresentar-lhes o coelhinho mágico Na verdade esse coelho pode fazer muitas coisas Além de entreter o público infantil, o público adulto Mas também, por exemplo, ele pode fazer mágicas Se, vamos supor que de um monte de moedas A pessoa pode escolher duas, né? Ele, vocês podem colocar as moedas dentro, né? Da cartola Mandar o coelho buscar Aí ele está buscando Ele está procurando Qual que pode ser Acho que ele não conseguiu enjegar Ele não está enjegando bem Nossa, cuidado Ele está se mexendo demais Que isso? Ele já expulsou uma moeda aqui, ó Uma delas ele já encontrou, né? Do mesmo jeito ele vai procurar outra Ele é um cara muito esperto Tem que pensar que está muito escuro lá em baixo Então não é fácil Não é fácil achar a moeda Mas Geralmente ele encontra Ó Ele está tendo problema com a segunda moeda Ah! Achou! Achou! Achou a segunda moeda Bom, assim ele pode encontrar cartas Pode encontrar um monte de coisas Além de tudo, muito simpático Ele cumprimenta, né? Como já falei, ele pode falar Se você sabe como fazer E ele agora vai embora, né? Mas ele vai cumprimentar vocês E eu vou levar ele comigo, tá? Tchau, tchau Qualquer coisa vocês me consultam por e-mail Tchau, tchau Tchau, tchau!